Estamos vivendo a temporada de formaturas na sede e também nos polos do Clarentiano Centro Universitário. Mais uma data para se celebrar para a vida toda o início de uma nova jornada. É o ano de 2020, um ano muito expressivo, onde a instituição completa seus 50 anos e nada mais enaltecedor para esse momento como comemorar uma colação de grau. E hoje uma ocasião muito especial, Rodrigo. Nós iniciamos o semestre letivo, tivemos antes da colação de grau a colhida dos novos alunos ingressantes. Mais de 3 mil pessoas participando simultaneamente de uma conferência pelo YouTube e logo na sequência a colação de grau, ou seja, o início e o fim de uma jornada acadêmica que é o que está por trás da missão do compromisso do Clarentiano com essas pessoas. E as formaturas acontecem na sede e também nos polos, né? Exatamente. Hoje e nos próximos finais de semana nós teremos colações de grau acontecendo em todo o país, inclusive fora do país temos alguns alunos se formando no Japão, por exemplo, e em Portugal também. Então é um pouco do trabalho de toda essa equipe maravilhosa do Clarentiano, professores, técnico-administrativo, tutores aqui de Batatais e nos polos. Acho que é o fruto, é colher a semente plantada lá atrás. Quantos alunos estão colando grau este ano? Olha, eu imagino que deva ser em torno de 3.200, 3.500 alunos em todo o Brasil. Hoje nós tivemos o prazer de formar os nossos alunos, né? Agora enfermeiros, da primeira turma de enfermagem do curso à distância do Clarentiano. Foi uma grande batalha durante esses cinco anos, foi uma construção de conhecimentos, uma construção de um bom curso e uma construção, assim, sempre com respeito à pessoa humana, à ética, que são os preceitos do Clarentiano. Foram cinco anos de muita experiência, de muita dedicação, de muitas... Foram muitas conquistas durante todo esse tempo aí que os nossos alunos fizeram o curso. Entraram já, muitos deles já estão contratados para trabalho, passaram em concurso. Então é uma grande... Hoje, sem dúvida nenhuma, foi uma grande festa. Foi um ano bem, assim, de muita garra, muita coragem, muita paciência. Estou bem feliz. Esse curso, na minha vida, foi muito maravilhoso, uma oportunidade única. E eu ofereço a você que deseja aprender, crescer mais na área musical, venha para Clarentiano aprender mais. Temporada de formadoras do Clarentiano Centro Universitário. Faculdade para quem quer? Mais! Mais! Chegar lá é o que todos querem, mas o que é chegar lá? Dinheiro, sucesso, fama? E se chegar lá for ser melhor a cada dia? Superar todos os limites? Será a melhor versão de nós mesmos? Eu consegui tudo o que eu imaginei um dia. Vou continuar crescendo, me aprimorando, melhorando mais a cada dia. E agora vou conquistar algo que um dia eu tive que abrir mão. Venha para o Clarentiano. A faculdade que é mais por você.